Hello, kids! Oi, crianças! Nice to see you again! Vamos ver vocês novamente! Então, vamos hoje para mais uma aulinha, ok? What's your name? I'm Mike, the monkey. What's your name? I'm Leo, the lion. What's your name? I'm Polly, the parrot. What's your name? I'm Gina, the giraffe. And now, in our book, e agora no nosso livro, page 6, practice, né? Practice é praticar. E eles estão aqui, as crianças, the kids, né? As crianças, eles estão praticando pergunta e resposta. Ask and answer. Ask é pergunta. Answer é resposta. Então, aqui eles estão praticando. What's your name? Qual é o seu nome? Né? E também a resposta. I'm, I'm Thelma, né? Eu sou a Thelma. Então, nós podemos ver aqui que eles estão conversando, né? Praticando. Eles estão em uma sala de aula, né? Classroom, ó. Aqui nós vemos um quadro, né? Board. Um quadro. Aqui nós vemos um cartaz. Então, ó. Um rádio. Então, é uma sala de aula. A classroom, né? E vamos aqui, ó. Veja, ó. Ela está falando, ó. What's your name? E ela responde, I'm Joana, né? Eu sou a Joana. E aqui também, ó. Ele pergunta, né? O menino de camisa vermelha. Red t-shirt. What's your name? I'm Peter. Eu sou o Pedro, né? E ele pergunta para o menino de camisa vermelha. What's your name? Qual é o seu nome? E ele responde, I'm John. Eu sou o John. Então, aqui eles estão praticando. What's your name? Então, my dear, pratique também com a mamãe. What's your name? Qual é o seu nome? E a resposta é, I'm, né? I'm, I'm João. I'm Thelma, ok? Vamos, então, no livro Activity Book, o livro número 2, né? O segundo livro de vocês. E aqui na página 6, practice. Então, nós vamos escutar o áudio, né? Ó, listen, escutar, and circle. Circle é circular, ó. Fazer um círculo. E o number one já está iniciado, né? Então, nós vamos escutar o áudio para ver quem está perguntando e quem está respondendo. All right? People's Book. Activity Book. Page 6. Three. Listen and circle. One. What's your name? I'm Leo. Então, aqui, nós vimos que Mike perguntou, né? What's your name? I'm Leo. Então, o círculo, você vai, ó, completar, né? No Leo. Porque foi o Mike quem perguntou. Vamos agora ver o número 2, number 2, number 2, ok? Two. What's your name? I'm Gina. Então, aqui, nós vimos que ela respondeu, né? I'm Gina. Então, quem perguntou foi a Polly. E nós vamos circular a resposta que é da Dina. Então, aqui, você vai fazer um círculo, né? Circle, ok? E quem fez a pergunta foi a Polly. Vamos agora, number 3. Three. What's your name? I'm Mike. Então, agora, quem respondeu? I'm Mike. O Mike. Yes, very good. Então, você vai fazer um círculo no Mike. Né? E quem perguntou foi a Dina. Vamos agora, number 4. For. What's your name? I'm Polly. Então, quem perguntou foi o Leo. What's your name? E quem respondeu foi a Polly. Então, nós vamos fazer um círculo na Polly. Ok? Make a circle na Polly. Alright, kids. I'll see you next class. Goodbye for now. Kisses. Do you know what you want? Bye. Obrigado.